Comprei uma box de papelaria surpresa na Shopee, na verdade são duas, uma de R$30 e uma de R$100 E agora vamos para esse vídeo que a gente tem que ver se vai valer a pena o dinheiro Já abri aqui, ó, eles mandaram um calendáriozinho 2022, papelzinho grossinho, dá pra colar na parede, achei legal Aí aqui tá as duas box, pelo tamanho, né, essa aqui é a de R$100, ó, box master E essa daqui é a box pequena que foi R$30, tá? Aí, gente, é como eu disse, ela é uma box surpresa, eu não sei o que que tá aqui dentro Mas ele fala que, tipo, tem R$100 em produtos aqui e aqui tem R$30 em produtos, tá? Aí o que que a gente tem que ver? Vamos abrir essa caixa aqui e ver se realmente os produtos que vieram vale a pena pra pagar R$100, tá bom? E tem vários, de vários outros valores lá, tinha de R$80, tinha de R$50, de R$30, eu acho que tinha até menos de R$30, não sei, não lembro agora Não sei por qual que eu vou começar, acho que eu vou começar pela pequena Ó, veio bem embalado, tá vendo? É, com coisinhas temáticas de Natal, então eu acho ótimo pra dar de presente, se você quer presentear alguém Sinal que eles tiveram um cuidado todo com a embalagem, com o envio da box, né? Ó, muito bem embaladinha, tem um cartãozinho aqui, veio papel de seda Aqui tem, tipo, um folderzinho, né? Esse aqui é um adesivinho, achei muito fofo, já vou guardar Vamos lá, gente, vamos ver se tem R$30 aqui Nossa, gente! Primeiro, olha isso aqui, chocolate com pirulitinho e bala de iogurte, já me ganhando aí Agora aqui, ó, eu vou abrir, depois eu vou testar todos os produtos com vocês, porque a gente tem que saber se os produtos são bons, né? Meu Deus, que fofo! Ai, meu Deus, o que tudo, essa box, socorro Ó, e aqui eles mandaram, inclusive, as instruções pra caneta de gel, que é o que eu sempre falo pra vocês, ó Deixa a caneta com a ponta pra baixo, porque caneta em gel você deixa com a ponta pra baixo É, se a sua caneta falhar, balance pra tinta descer Não deixe com a tampa aberta, pois a tinta em gel pode secar E aí, vamos lá, pera Ó, então mostrando as canetas pra vocês Primeiro, essa caneta aqui, de cacto Aí ela vem com a proteçãozinha aqui, é só tirar Ver se a gente vai testar tudo, achei ela muito fofinha A outra caneta, essa daqui de porquinho Muito fofinha também Essa daqui, eu acho que é uma lapiseira, uma caneta Uma caneta Achei muito linda, olha só É uns dinossauros, achei ela uma graça E essa, muito fofa, é de batata frita Olha que lindinha Então vieram quatro canetas em gel Veio esse clips aqui, de pompom Clips bem fofinho Esse stick notes aqui, ó Uma graça Isso daqui, uma pontadora Olha que fofo Ele é tipo, formato macarrão Apontadorzinho Aí aqui dentro Aqui dentro tem uma Reguinha de bichinhos Um card, né Tipo uma fotinha, sei lá Um desenho E um marcadorzinho Roxo Mini marcador Ó Gente, eu achei muito bom por 30 reais Sério mesmo Porque tipo, tem lugar na Shopee Que você acha tipo, uma caneta dessa aqui 5 Tem lugar que é até mais caro Mas eu já tô falando preço de Shopee Então 5x4, 20 Só ali já deu 20 reais E mais o restante, né Essas outras coisas aqui 30 Até mais Porque às vezes você acha isso aqui por 9 reais, né Tipo assim, né 30 Eu acho que isso aqui vale mais do que 30 Ainda veio esse chocolatezinhos e doces Então eu vou testar depois Mas primeiro eu vou abrir a box grande, tá E eu vou deixar separadinho aqui as coisas da box pequena Pra gente testar depois E agora vamos para a box master Que custou 100 reais Pra vocês terem uma ideia de como eu valorizo o pedido de vocês Porque vocês me pediram pra eu comprar essas caixas E falar se era boa Então Dá like no vídeo Compartilha Porque 100 reais eu paguei Ó, muito bem embalada Assim como a outra Coisinha de Natal ali Que tá agarrado Cardzinho E adesivo Ó, esse aqui veio dois adesivos Bem fofos também Gente Um estojo Olha que fofo o estojo Meu Deus Olha só Gente, muito bom esse sojo Meu Deus, tô chocada Quem quer ganhar uma box dessa, gente? Já comenta aí Ó, caneta mágica apagável Então, peraí Escreve por aqui, ó Né, normal E apaga com o verso Que é a borrachinha Mais coisinhas Essa aqui veio a gomete Né, que é a jujuba Mais pirulito de iogurte E balinhas Que é isso, hein Acho que é um apontador Ai, gente, a gente é muito fofo Olha aqui A ponta aqui Ai, tem até uma borrachinha lá dentro Olha o tamanho da borracha Não dá nem pra segurar Socorro E aí, se a ponta sai ali, ó Depois é só Vou colocar a borrachinha dentro do laço Que amor Ai, tudo Adorei É... Veio um brinquinho de nuvem Nossa, achei muito fofo Clipes Fofinhos Veio esse de gotinha Coração e um cacto Borrachinhas da Molang Ou Molang Ah, Molang Não sei Acho que é Molang Só Abri porque eu gosto Ai, que coisa linda Olha só que fofo Eita, Maria Isso aqui é um Stick notes enorme Olha só que coisa linda Gente Tudo pra mim Olha só Isso aqui é flags, tá? Tipo, tá divididinho E aí vai dobrando assim, ó E forma um livrinho Ai, que fofo Olha só Ah, marcador de páginas Olha que lindo Aqui coloca e ó Fica assim penduradinho Marca texto Veio esse tipo uma balinha E o menos tem duas pontas Tem? Chocada Esse aqui é ponta canetinha E lá é ponta marca texto Ai, tudo Estilete Gente, eu sou Eu tô viciada em mini estilete Alguém me para Pelo amor de Deus Ai, que lindo Amei, amei Hum, mais cards Fotinhos Sei lá o que que é Aqui vem um livrinho De cozinha, isso Sei lá Não, um livrinho normal Ó, um caderninho Mini caderninho Deve ser ótimo Pra carregar na bolsa E de canetas Ó, primeiro Essa caneta Que eu já tinha até testado Pra vocês que eu comprei Na Shein, né Uma igual Vamos ver se essa daqui A vermelha Veio funcionar Mas enfim Uma caneta de pipoca Olha que linda Eu amei Ai, gente É essa Eu sou louca Por essa caneta Acho coisa mais linda Olha Todas são de ponta fina Em gel, tá? Menos aquela de várias coisas Linda, 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 linda Tudo Olha Perfeita Ai, que fofinha é essa Olha só Essa eu acho que deve ser Esferográfica Mas olha que linda Esse aqui é uma lapiseira Certeza Do Molang E aqui veio um refil De caneta Pra você usar ali Nas canetas Então vieram Uma, duas, três, quatro Cinco canetas Mais um refil E mais uma lapiseira Tá? Então esse foi o kit De cem reais E gente Eu achei muito lindo Sério mesmo E agora vamos testar As coisas As canetas Bom Vamos testar as coisas Da box De trinta Quanto Vamos testar as coisas Vamos testar as coisas Que eu tinha que aprender Back to the surface The feeling of all that we were I don't always think about you Till first avenue That's when I do Considerações agora Todas as canetas em gel São belíssimas E muito boas A que eu mais gostei Foi essa daqui Que é Essa aqui Ficou bem preta e tal Essa daqui Ficou um pouco mais clarinha Que eu acho que é Acho que foi essa daqui A caneta apagável Achei que não apaga direito Ó Tá vendo Ficou manchada aqui Eu também não gosto Essas apagavam muito Enfim Ela não apagou direito Tá vendo Ficou manchada Essa daqui Funcionou todas as cores Diferente daquela Que veio da Shein Eu acho que aquela Estava com defeito mesmo Então ela funcionou todas E o marca textozinho Achei bem bonitinho Ó A cor é bonita Bem parecida com a do outro Também E bem legal É borrachas e tal Não vejo motivo pra testar Então vamos ficar Só com isso mesmo Então gente É Feito o teste Esse foi o A box surpresa Tá A box de 100 E a box de 30 Que tá ali do lado E eu quero que vocês Comentem agora aqui Qual box Vocês acharam que mais Valeu a pena Se foi a de 30 Ou se foi a de 100 Comentem aqui pra mim Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link das duas box Tá bom Eu consegui cupom Na hora de comprar a box Então tentem cupom Lá na Shopee Fiquem vigiando lá Pra vocês conseguirem Cupom e frete grátis Ajuda bastante Tá Então deem uma olhadinha lá Eu achei que As duas achei que Valeu a pena Mas comentem qual Vocês gostaram mais E qual vocês comprariam A de 100 Ou de 30 Tá bom E é isso Não esqueçam de deixar o like No vídeo E até o próximo vídeo Do canal Tchau 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 Tchau